Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A sessão da Câmara de Vereadores, esta segunda-feira, 16 de abril, tem na pauta o Projeto de Lei Complementar nº 001 de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município de Itapes e consolida a legislação tributária e da outras providências. Projeto de Lei 014 de 2018 do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, para a criação do cargo de bibliotecário. Projeto de Lei do Legislativo 002 de 2018 dos vereadores Marcos Vigolo, Rosane Pinzão Garcia e Fabiano André Dumer, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em abertura de eventos. Resolução de Mesa nº 007 de 2018. Os vereadores Kátia Eribarren, Leonardo Petri de Souza, Rosane Pinzão Garcia e Verônica Duarte Alencastro irão à Brasília nos dias 17 e 20 de abril de 2018, quando cumprirão agendas com os deputados e senadores em busca de recursos para o município. E moção de apoio nº 001 de 2018, entre outros assuntos. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal.